Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é o que essa pessoa sente por você? Você vai pensar numa pessoa e nós vamos descobrir o que essa pessoa sente por você. Lembrando pra vocês, tá? Que é uma tiragem pra várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, você está no canal Enigma do Oriente. Opção 1, Santa Bárbara, opção 2, Nossa Senhora Aparecida, pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, pra quem está tendo um relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima, opção 4, Santa Catarina, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? É uma amizade nova, uma amizade antiga e você quer saber como se essa pessoa tem sentimentos por você. Pro vídeo não ficar tão extenso, eu vou dar início. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vamos na opção número 1, Santa Bárbara. Vamos ver aqui o que essa pessoa sente por você no dia de hoje, tá? Lembrando que a opção 1 são pra pessoas que já tiveram relacionamento ou estão tendo relacionamento com essa pessoa, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Primeiro montinho, é o montinho da Santa Bárbara. Deixe o seu nome aí, tá? Para a corrente de oração da Santa Bárbara. Coloque os seus propósitos. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Vamos ver o que essa pessoa sente por você. Dá a opção número 1, Santa Bárbara. O que essa pessoa sente por você. Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Pensa nela, por favor. Para você que escolheu a primeira opção, a opção da Santa Bárbara, o que essa pessoa aqui sente por você no dia de hoje? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que o sentimento dela por você é um sentimento de amor, é um sentimento de uma união estável, é um sentimento, na verdade, que é de um casal. Essa pessoa aqui deseja ainda ter uma história com você, deseja ter uma família com você. Essa pessoa tem o desejo de ter uma estabilidade familiar com você. Por quê? Essa pessoa te ama, essa pessoa tem desejos por você, essa pessoa entende que você representa pra ela uma concretização na área do amor, na área familiar. Essa pessoa deseja você bastante. Por mais que vocês possam não estar juntos, essa pessoa tem amor por você e não é um amor pequeno, tá, gente? É a pessoa que realmente gosta de você. Vejo aqui que o sentimento dessa pessoa é tão grande que ela ainda acredita em algum dia ter um recomeço com você. Essa pessoa entende que você sente a mesma coisa por ela e por isso ela acredita que um dia vocês ainda vão concretizar os planos que vocês têm. Não sei por qual motivo vocês estão separados, mas hoje eu posso te garantir aqui que é O maior desejo dessa pessoa ainda é voltar para os seus caminhos futuramente, tá? E vejo muito sucesso. Por quê? O amor existe pra essa situação se desenvolver, entendeu? Essa pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa. Mas infelizmente tem gente aqui que não está juntos. Mas eu vejo sim o objetivo de vocês sendo conquistados, tá? E sim, essa carta indica uma paixão, tá? Futuramente vocês vão ter uma oportunidade de voltar um para o caminho do outro, tá? Por quê? Os dois estão passando por muita dificuldade. Vocês que estão sozinhos, vocês realmente não entendem esse afastamento, tá? E os dois sentem falta sim um do outro. Isso aqui é inevitável falar, tá? Eu vejo aqui uma energia muito forte de amor no ar aqui entre vocês, tá? Eu vejo que um completa o outro. É até meio insano por que vocês possam estar separados. Mas eu posso garantir pra você que vai vir bons momentos pra vocês. Um momento é favorável pra essa pessoa estar retornando à sua vida, tá? Porque vocês realmente estão muito ligados um ao outro ainda, tá? A energia é muito forte aqui para uma reconciliação. Aqui sai o as de ouro. O que o as de ouro fala? Fala de uma sorte... Desculpa, o as de copas. O que o as de copas fala? Fala de reconciliação. Fala de amor verdadeiro. Tá, gente? É uma das melhores cartas aqui do tarot no sentido de falar de amor. Fala de um amor verdadeiro. Fala de uma... De uma completude muito grande. Você completa essa pessoa da mesma forma que essa pessoa te completa. Então aqui é até injusto vocês estarem separados, tá? Por isso eu vejo que essa pessoa tem um amor verdadeiro por você. E logo, logo a harmonia vai reinar. Por mais que você possa não acreditar, o melhor pra vocês dois ele está por vir. Eu vejo encontro entre vocês aonde vocês vão realmente permitir que cresça esse amor que vocês têm. Porque é um amor muito forte, tá? Essa pessoa te acha especial. Te acha uma pessoa única no mundo. E cada vez mais a ficha cai nesse sentido em relação a você. Essa pessoa te admira muito. Gosta muito de você. E tem tudo para que vocês possam realmente ter uma reconciliação. Para quem estar junto não está separado. Você e essa pessoa estão vivendo um relacionamento de uma completude muito grande, tá? Essa pessoa só enxerga você na vida dela. Por pior que aconteça, às vezes, umas brigas, umas discussões, é normal. Por quê? Eu vejo vocês numa harmonia. Eu vejo essa pessoa realmente querendo ter você para a vida toda. Entendeu? Por pior que seja o problema, por pior que seja a atitude dessa pessoa, às vezes, isso vem de olho grande, vem de inveja, vem de pessoas que tentam atrapalhar o relacionamento de vocês. E é normal. Por isso que pede aqui para você agir com sabedoria, para que você viva o sucesso. Para que você possa trazer uma mudança positiva. Dificuldade, barreiras, discussões, briguinhas, é normal, entendeu? Mas o relacionamento de vocês é uma base que tende a ter êxito para vocês terem mais felicidade. Mas para isso a chave é a confiança. Se você já está desconfiando da pessoa e ela está desconfiando de você, aí tende a dar tudo errado. Então, vamos dar um voto de confiança, senta, conversa, não esconda nada, coloque tudo em pratos limpos, para que assim você possa trazer uma plenitude ao seu relacionamento. Aqui eu vejo vocês comemorando muito o amor de vocês ainda, vocês se superando com essa relação, vejo declarações de amor para vocês, eu vejo que o melhor para vocês ainda está por vir, eu vejo vocês tendo satisfação sexual, satisfação amorosa, felicidade e harmonia voltando, tá? Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa muito especial na vida dela, essa pessoa é uma pessoa encantada por você, e veja que para quem pode engravidar, veja a chegada de uma criança, tá bom? Para quem pode engravidar. São muitas energias, não tem como combinar com todo mundo, tá bom? Essa foi a tiragem da Santa Bárbara. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, coloque o seu nome aí nos comentários, tá bom? Coloque os seus propósitos de vida, coloque o que você deseja, para que chegue até você realmente com mais facilidade, seja positivo, seja positiva. Coloque o seu nome no sexto de orações aqui, da nossa poderosa Santa Bárbara. Chegou aquela hora que todo mundo gosta, quero mandar alô para todas as pessoas de Porto Velho, Manaus, Rio Branco, Campo Grande, Macapá, Brasília, Boa Vista, Cuiabá, Palmas, São Paulo, Teresina, Rio de Janeiro, Belém, Goiás, Goiânia, Salvador, Florianópolis, São Luís, Maceió, Porto Alegre, Curitiba, João Pessoa, todo mundo ligado no nosso canal, Enigma do Oriente, pessoal. Gratidão a todos vocês que fazem desse canal um grande sucesso. Cadê o pessoal da Bahia, tá aí? Um alô para o pessoal da Bahia, pessoal de Natal, Aracaju, João Pessoa, Vitória, São Paulo, todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente. Bom, essa pessoa tem sentimentos por você, gente? O que ela sente por você? Vamos saber? Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Quem ama a Nossa Senhora, coloque nos comentários aí, amém, coloque o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, o nome da sua família, coloque a sua afirmação, para que o universo te entregue o mais rápido possível, o que assim você desejar. Compartilhe esse vídeo para você ajudar outras pessoas. Lembrando a vocês, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, 2199-703-7548, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual. Em especialidade na área do amor, né? Que é a área que tanto machuca, que tanto dói. Muita gente conseguindo os objetivos aí, graças aos guias. Eu sou apenas o mensageiro. Você que escolheu a opção 2 da Nossa Senhora Aparecida, você que está no relacionamento com essa pessoa, ou você que já teve um relacionamento com essa pessoa, tá? Qual são os sentimentos dessa pessoa por você, ou o que ela sente por você? Bom, Viva a Nossa Senhora Aparecida! Essa pessoa aqui, o sentimento dela por você, vejo que vocês estão afastados, essa pessoa está afastada de você pela mente, tá? Essa pessoa te ama muito, o sentimento dela é de amor por você. Vejo que para essa pessoa te ver, ela vai ter que fazer algum tipo de viagem, tá? Essa pessoa está longe de você. Hoje o desejo dela, o sentimento dela, é um sentimento de reparar alguma coisa que ela possa ter feito de errado para você, tá? Desculpa, pessoal. E hoje o sentimento dela, faz com que ela queira ter um novo rumo em relação a você. Essa pessoa, uma pessoa que ela está pensando muito em você, tem uma ligação muito forte entre vocês, ela quer um sentido novo na vida dela, tá? Por isso você está pensando tanto nela, e ela está pensando tanto em você. Posso te falar que a verdade vem à luz, hoje essa pessoa entende a sua importância na vida dela, e o sentimento que ela tem por você só cresce. Por quê? Ela nunca deixou de te amar, pelo contrário, essa pessoa, ela tem um sentimento de amor, vocês têm um relacionamento kármico, tá? Vocês têm alguma coisa de outras vidas. Hoje, hoje, essa pessoa no sentimento, ela tem o sentimento de ter uma conversa com você, para poder falar coisas que ela nunca falou, para poder trazer uma harmonia, uma paz, um equilíbrio entre vocês. essa pessoa aqui, vocês não estão juntos, isso aqui é certo, tá? E com isso, ela fica muito triste, tá? Ela está realmente muito triste com essa situação. vejo que ela parou para pensar realmente em tudo que aconteceu na vida dela, em toda a história dela que ela teve com você, isso trouxe uma tristeza para ela. Por quê? Se a pessoa tem amor por você e não está com quem ama, ela pensa tanto em você que chega a sugar suas energias, tá? Ela tem um arrependimento muito grande por alguma coisa que possa ter feito a você, eu vejo que isso realmente deixa ela muito parada, deixa ela sem saber o que fazer para a vida dela. Ela entende que aonde ela está no momento, ela está perdendo o tempo dela, não vai ser nem um terço do que era com você, e ela necessita de uma mudança na vida dela. E essa vontade de mudança, esse desejo de mudar, essa clareza que ela está tendo em relação a você, vai fazer com que essa pessoa te procure. Vai haver uma comunicação dessa pessoa com você. Eu vejo aqui, nessa comunicação, ela falando sim dos sentimentos, falando do que ela sente por você, tá? E essa pessoa te elogiando muito, tem muito desejo por você. Eu vejo novidades vindo da parte dessa pessoa, por quê? O sentimento dela é um sentimento de amor, é um sentimento de uma pessoa que vai agarrar a oportunidade que aparecer para que ela possa vir até você. Por quê? Porque você mexe demais com essa pessoa. E pode esperar que vai ter notícia, vai ter mensagem dessa pessoa. Movida pelos desejos que ela está sentindo, desejo de amor, desejo de atração, desejo de falar com você, desejo de te ver, ela vai se comunicar com você. Vai ser uma coisa meio que nem esperada, que você vai tomar um susto. Mas vai ser uma coisa muito boa, porque você também espera isso. Vai vir algum convite dessa pessoa, do seu passado, para você, tá? Que vai mexer demais com você. Você vai ver esse convite como uma oportunidade. Veja que essa pessoa vem para os seus caminhos com leveza, com alegrias, e vem concretizando o que assim ela quer. Essa pessoa parou, entrou no momento de reflexão, aonde ela entende a sua importância na vida dela. bateu saudade, bateu amor, bateu todos os sentimentos que ela tinha, mas com muito mais forças que antes, tá? Essa pessoa pensa muito em você, suga os seus pensamentos, por isso que você está tão ligada a ela ou a ele, e essa pessoa vai se comunicar com você. Muito forte essa tiragem, tá, pessoal? Lembrando, é uma energia para várias pessoas, tá? Portanto, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque nos comentários o seu desejo, as suas afirmações, os seus pedidos, para que a Nossa Senhora Aparecida possa trazer tudo o que é seu por merecimento que vem até você, tá bom, pessoal? Eu, particularmente, amo a Nossa Senhora Aparecida e amo assim também a Nossa Senhora de Fátima. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima, qual o sentimento dessa pessoa por você ou o que ela sente por você? Quero mandar alô especial para o pessoal de Portugal, pessoal dos Estados Unidos, Japão, México, pessoal do Paraguai, Uruguai, pessoal lá da Suíça, Suécia, pessoal da Angola também, muita gente da Angola, gratidão. O pessoal da Argentina, Alemanha, esse é o canal Enigma do Oriente. Todo lugar tem brasileiro, né, gente? Quem ama a Nossa Senhora de Fátima e coloque nos comentários aí. Deixe o seu nomezinho para a Nossa Senhora de Fátima de abençoar, coloque os seus pedidos, coloque as suas afirmações, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Desde já, desejo que Nossa Senhora de Fátima, toda espiritualidade, abençoe o caminho de todos que aqui estão, tá bom? De verdade, esse é o meu desejo para vocês. Sorria, gente. Quando a gente sorri para a vida, a vida sorri para a gente de volta. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. O que essa pessoa sente por você? Qual o sentimento dela por você? Lembrando que aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? Lembrando que aqui é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo. Mentaliza aí, por favor, essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. É! É! Vamos ver o que essa pessoa sente por você? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Para você que escolheu a opção 3, da Nossa Senhora de Fátima, o que essa pessoa sente por você? Gente, essa pessoa, ela sente amor, sente vontade de ter o início com você, sente vontade de caminhar ao seu lado, essa pessoa quer um novo caminho ao seu lado, essa pessoa sente vontades, tudo relacionado a você, faz essa pessoa sentir vontades. Vontade de beijar, de amar, de acariciar, de estar juntos. Você é a pessoa que tem todas as qualidades que esse ser humano quer. Essa amizade vai virar um relacionamento. Essa pessoa já faz planejamentos em relação a ti. eu vejo você tendo vitórias ao lado dessa pessoa, vitória espacial. Eu vejo essa pessoa aqui equilibrando as coisas, com mais compreensão das coisas, para poder deixar seguir o que vocês tanto querem. Essa pessoa e você vão se envolver. Eu vejo uma movimentação favorável, rápida, uma evolução dessa situação, mudanças positivas chegando para ambos. Eu vejo um equilíbrio acontecendo entre vocês. Essa carta aqui, gente, a carta do carro indica paixão e romance, sensualidade, escolha de relacionamento. Vocês vão ter uma relação. E é com muita rapidez que essa situação vai se desenvolver. Por quê? Porque você deseja, essa pessoa deseja, e não falta mais nada. Só que não é só uma simples relação. É uma relação que vai trazer êxito para ambos. Eu vejo a felicidade entre vocês. Eu vejo que essa pessoa já nutre um sentimento forte por você. É uma pessoa que só age com sabedoria. Essa pessoa não age por impulso. Essa pessoa tem um sentimento já por você. Eu vejo ela sentindo uma certa dificuldade de se declarar, claro. Porém, tem muito desejo. E esse desejo vai fazer essa pessoa sair de cima do muro e se entregar. Por quê? A relação de vocês já tem um sentimento verdadeiro. Já tem um elo, né? Essa pessoa pensa muito em você. Já tem um apego a você. Geralmente, tudo que essa pessoa vai fazer, ela já faz com você na mente. Quando ela está perto, ela sente saudade. Quando ela está perto, ela quer ficar mais perto. Entendeu? As horas passam rápido quando vocês estão juntos. Essa pessoa aqui tem muito desejo por você. Eu vejo aqui uma aliança. Essa pessoa colocando uma aliança no seu dedo. A paixão no ar. Muito desejo sexual. Eu vejo aqui que essa pessoa pode ser, sim, a pessoa que você tanto esperou na sua vida. Vejo uma grande oportunidade na sua vida através do amor que essa pessoa vai te propor, vai te dar, tá? E com isso, ambos tendo sucesso. E esse sucesso servindo para vocês caminharem para uma plenitude de um ciclo maravilhoso. Sua vida se equilibrando ao lado desse ser humano que você escolheu para a sua vida, que vai, sim, te fazer muito bem. Eu vejo aqui que você passou por muitas adversidades na sua vida. Por muitas coisas, a sua vida sempre bateu na trave, né? Todas as vezes que ia acontecer, ou já começava a acontecer, bum, do nada acabava. Você ficava com um sentimento de culpa, porque comigo é sim, se sentia derrotado ou derrotado. Só que agora chega. O universo finalizando essa energia na sua vida. Tudo que você for fazer agora vai, sim, ser uma coisa sólida. Por quê? As coisas ruins, aquela energia de travar os seus caminhos já foi para o belé-léu, porque agora seus caminhos estão abertos. A nossa aula de Fátima manda te falar isso. Os seus objetivos agora, você vai concretizá-lo. Por quê? Você está mais positivo ou mais positivo. Com isso, você atrai. Você está praticando a gratidão. Bota no comentário aí. Quem dessa opção 3 está praticando a gratidão? Está sorrindo para a vida. Você está sorrindo, a vida está te sorrindo de volta. Essa pessoa aqui veio para te dar realmente o mundo que você tanto quis. Vem notícias, uma mudança inesperada na sua vida, um reviravolta. Você vai morar com essa pessoa. Eu vejo mais estabilidade. Eu vejo aqui muita paixão no ar. Eu vejo a espiritualidade te ajudando, e você se jogando para essa relação que tanto vai te trazer felicidade. Viva a Nossa Senhora de Fátima! Eita, que legal, hein, gente? Tiragem forte, hein? Lembrando, deixe o seu nome aí para a Nossa Senhora de Fátima te abençoar ainda mais. Coloque nos comentários o seu nome, as suas afirmações, o que você deseja para a sua vida, tá bom? Eu desejo que você tenha tudo de bom que você assim merecer, tá bom? Essa foi a opção 3 da Nossa Senhora de Fátima. Bom, lembrando a vocês, não tem como combinar com todo mundo. Por isso a importância de você fazer um jogo com a sua energia. WhatsApp, Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Vamos agora para ela, a poderosa Santa Catarina. Poderosa, sim, porque é uma santa maravilhosa. Você que escolheu a opção 4 da Santa Catarina, vamos ver qual o sentimento dessa pessoa por você, o que essa pessoa sente por você. Você está no nosso canal Enigma do Oriente. Olha que carta linda, carta do sol, hein? Muita gente aqui desse montinho vai ter alegrias em breve. É o que a Santa Catarina manda te dizer, hein? Nossa Senhora, fiquei até arrepiado aqui. Salve, Santa Catarina! Para quem não sabe, a Santa Catarina tem uma ligação muito forte com o povo cigano, tá? É... Salve, Santa Catarina! Bom, pessoal, vamos ver aqui a opção 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, ou uma amizade antiga. Vamos ver o que essa pessoa sente por você. Viva Santa Catarina! Viva! Vamos ver o que essa pessoa sente por você. Eu estou curioso. Você está curiosa? Você está curioso também? Traz a sua energia para cá e vamos ver o que essa pessoa sente por você. Para você não ter dúvida, hein? Não ter dúvida. Porque para você, quando as coisas são boas demais, você até desconfia, né? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Para quem escolheu a opção 4 da poderosa, maravilhosa Santa Catarina. O que essa pessoa sente por você? Bom, o que ela sente por você vem crescendo, está em crescimento. O que ela sente? Ela sente você uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial. O sentimento que ela tem para você é um sentimento de evolução, um sentimento de amor, que está virando amor. É um sentimento que está deixando essa pessoa toda preenchidinha. E isso já deixa ela com medo de te perder. Por isso que essa pessoa aqui não vai perder muito tempo. Ela vai equilibrar as coisas, tá? Porque ela sente que vocês já têm um relacionamento de outra vida. Ela já sente que te conhece. E por isso, essa ligação toda que vocês têm, essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão muito rápido, que vai te surpreender. Ela não vai ficar paradinha lá. Ela vai realmente ver o que é melhor para ela, tá? Para poder tomar algum tipo de atitude. Ela já sofreu muito, essa pessoa. Por isso que ela é um pouco parada. Só que essa pessoa já te ama. A flecha do cupido já pegou essa pessoa. Já tem desejo. Ela só está paradinha porque ela está equilibrando as coisas porque ainda tem um pouquinho de medo. Mas logo ela vai sair dessa energia, vai transformar essa situação, vai se entregar a você, vai confiar em você. Essa pessoa tem um pouco de dificuldade para confiar em alguém. Porque já apoiou muito da vida. é de se compreender, né? Mas eu vejo essa pessoa aqui superando os obstáculos, tá bom? E saindo dessa indecisão. Tomando uma atitude às cegas. Vai confiar em você e vai falar pronto, fui. Vai se jogar. Com isso, a estabilidade chega. Eu vejo aí uma conquista entre vocês, uma harmonia. essa harmonia vai trazer bons momentos para o casal. Sim, casal. Você e essa pessoa já vão virar um casal. Tá? Esse relacionamento vai acontecer, não tenha dúvida disso. Porque existe paixão, existe amor. Só não está tão bom ainda porque eu tenho uma insegurança. Mas que vai ser sanada, vai acabar. Essa pessoa vai confiar em você porque tem muito desejo. e vai se entregar a você, sim. E veja aqui a oportunidade de vocês serem muito felizes juntos. Então, portanto, compreenda a situação dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai seguir adiante. Ela vai renovar a vida dela ao seu lado. A estabilidade vai sim acontecer. Vem felicidade ao seu lado. Essa pessoa vai ser feliz com você. Essa pessoa vem para casar com você, gente. A força espiritual está unindo vocês. Tá? Vocês vão viver um relacionamento sério, com amor, com muito desejo. Não tem sombra de dúvida sobre isso. Pode esperar que essa relação vai acontecer. Entendeu? E não é uma relação pequena, não, gente. Essa pessoa não veio por acaso na sua vida, não. Vai se entregar, vai permanecer, e vejo vocês vivenciando um relacionamento gostoso. Eu vou falar gostoso porque eu adoro essa palavra. Vai vir um relacionamento gostoso entre vocês aí, tá bom? E eu só vou falar uma coisa para vocês sério agora. Eu quero é bolo. Bolo. Eu como bolo de chocolate. Se for casar, não fizer bolo de chocolate, eu nem vou. Nem me chama. Entendeu? Agora imagina. Um padrinho macumbeiro. Olha que beleza. Pepepe, já sela lá o casamento lá, ninguém se para. É. Canal é o Enigma do Oriente. É o canal da Coruja, pessoal. Eu agradeço a vocês, de verdade, tá? Estamos chegando a um número expressivo de inscritos no canal. Muita gente compartilhando. Os acertos acontecendo cada vez com mais frequência. Pessoas que contratam trabalho, realmente os trabalhos estão acontecendo. A espiritualidade está atuando. mais gente sendo positivada. Mais gente se reeducando espiritualmente. Muita gente, quando fala comigo, todos os meus consulentes, eu peço para começar a cuidar do anjo da guarda e as pessoas estão conseguindo. Então eu me sinto de missão cumprida. E eu agradeço a vocês de verdade por tudo que vocês fazem na minha vida. E eu amo todos vocês, tá bom? Desde já eu agradeço a todo mundo e peço perdão por alguma coisa do que eu possa ter feito a alguém. Mas, na verdade, eu me sinto realizado pelo que eu estou fazendo. Gratidão a todos vocês. Que todos os guias, inclusive o meu mentor espiritual, que eu tanto amo, abençoe cada um de vocês nesse momento. Porque sem o lado espiritual não somos nada. Dependente de religião, siga alguma coisa, acredite em alguma coisa para que a sua vida realmente possa ter felicidade, amor, plenitude e paz. Gratidão a todos. E vamos ajudar o próximo sempre, pessoal. Gratidão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.